Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar! Uma excelente quinta-feira pra você ligado no canal Nosso Futebol e também aqui na Central do Timão. Eu sou Vinícius Lúcio e trago tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista pra vocês. Aliás, é hoje, hein? Hoje é dia de Copa do Brasil, é dia de Corinthians e vocês conferem tudo aqui na Central. Antes, durante e depois. Roda a vinheta, um oferecimento de KTO. É isso aí, família. O Corinthians encerrou a sua preparação para enfrentar o São Bernardo na noite de hoje, às 20h, pela segunda fase da Copa do Brasil no estádio 1º de maio. Por falar no estádio 1º de maio, Bidon, ele mesmo, fez seu jogo de estreia com a camisa do Corinthians, renovou o Contimão nessa semana. O filho do terrão tá com tudo, hein? Craque da Copinha falando com a gente. Estou feliz em poder renovar com o Corinthians, o clube que me deu a oportunidade, me revelou. Pude fazer minha estreia pelo time profissional e sou muito grato a todo mundo que me ajudou. É muito feliz, né? A gente estava um tempo sem ganhar a Copinha. A gente pode voltar a ser campeão pelo Corinthians, graças a Deus. E agora o plano é, se Deus quiser, aqui no profissional poder ser campeão. Tem muitos campeonatos esse ano, nosso time é um elenco muito bom. Com certeza a gente vai brigar pelos títulos. É, a gente sabe como é ser Corinthians, né? Na base, a Fiel apoiava a gente também. Lutou o estádio, todos os jogos da Copinha e agora muito feliz em poder fazer parte do time profissional. Tá aí o bidão, falando com a Corinthians TV. E ó, vou falar pra vocês uma coisa, o bidão é nota 10. E por falar em 10, o Corinthians tem um novo camisa 10. Isso mesmo, o Corinthians apresentou a camisa 10 para o Garro. Rodrigo Garro já estava no Corinthians, camisa 16, foi apresentado no começo do ano. Fez aquele golaço contra o Palmeiras. É o nosso meia titular. E ó, camisa 10 para ele. Roda aí o que o Garro falou. Bom, na verdade que é uma sensação muito linda. Creo que é uma responsabilidade a qual estou contento de assumir. Estou muito feliz. Sei o que significa esta camiseta nesta instituição. O escudo de Corinthians, o clube, é muito grande. E, bom, esta responsabilidade e esta confiança, este acto de confiança de Corinthians hacia mim, me pone muito feliz e vou trabalhar muito para devolver-lhe a confiança e o carinho de toda a gente dentro da cancha. Sim, é um honra. É um honra. Sei de os grandes jogadores que usaram esta camiseta e de o bem que, que, bom, que, que han representado a camiseta. Então, nada, dedicar-lhe trabalho, compromisso, como trato de hacerlo sempre, de que juegue este deporte. Assim que, nada, agradecido, feliz, feliz por o carinho, por toda a confiança. É hermosa, na verdade. É hermosa. É muito bonita. Como é bom ver um argentino com a camisa 10 do Corinthians, hein? Me fez lembrar Carlitos Tebbs. Bons tempos, hein? Aliás, um argentino que honrou a camisa do Corinthians foi campeão e desejamos isso para você, viu, Garrô? Vai, Corinthians! Na tela para vocês é a escalação do Corinthians. Esse é o provável Corinthians no jogo de hoje, diante do São Bernardo. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Félix Torres na zaga, ao lado dele, Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Hugo aparece com a camisa 46. Nosso meio de campo com Rani L, Maicon e Garro, nosso novo camisa 10. Lá na frente, três atacantes. Wesley numa beirada e o Roberto na outra. E o nosso centroavante será Pedro Raul. Será que o Timão vem assim? A Central acompanha direto do estádio 1º de maio. Vocês conferem tudo antes, durante e depois aqui na Central do Timão, em arroba Central do Timão. Já que o papo é Copa do Brasil, o Corinthians jogou a Copa do Brasil sub-17 ontem. Ele mirou o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Aliás, foi um jogão, hein? Seis para o Corinthians, quatro para a equipe do Inter. E o Corinthians chegou a perder por 2x0 no primeiro tempo. Buscou empate, reverteu, tomou empate e buscou a vitória e ampliou, né? Destaque legal da molecada do Corinthians, que agora está nas quartas de final da competição, buscando esse título. E a gente torce para a molecada ir longe também no sub-17 na Copa do Brasil, assim como o Timão hoje à noite lá em São Bernardo do Campo, hein? Finalmente vamos retomar a partida. Peraí, poderos sobre o chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO. KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. E agora eu chamo ele, hein? Um amigo para falar de Corinthians. Ô Fabrizio, fala dos bastidores do Timão, por gentileza. Um abraço para você ligado aqui no canal Nosso Futebol. O Corinthians utilizou uma antecipação de recursos provenientes da transferência de alguns atletas para o exterior a fim de liquidar a maior parte dos direitos de imagem atrasados referente ao ano de 2023 dos jogadores que compõem o elenco na atual temporada do time profissional do Timão. Com isso, o presidente Augusto Melo cumpre uma de suas promessas feitas aos jogadores e também mantém muito melhor a relação entre diretoria e atletas do elenco profissional, como eu disse. O Corinthians buscava antecipar alguns valores referentes a três transferências, três negociações feitas nos últimos meses. A do zagueiro Murilo, a do atacante Felipe Augusto e do volante Gabriel Moscardo. É isso aí, o Corinthians que está pagando dívidas, aliás são muitas dívidas e é isso que o Corinthians tem que fazer mesmo. O Corinthians que mudou o seu financeiro, mudou a sua tática financeira, digamos assim, seu planejamento financeiro. Está entrando mais dinheiro, eles aumentaram também um pouquinho os gastos, mas está ali tentando equilibrar, equacionar e fechar o caixa. O Corinthians que deve muito, a gente torce para a gestão do Augusto conseguir pelo menos diminuir bastante o valor que o Corinthians deve no mercado. E o Jornal da Central fala de todos os esportes que envolvem o Corinthians, né? E o basquete é pauta nesse momento, eu chamo você Alex Dinarte. Microfone da Central do Timão ligado diretamente do ginásio Lamir Marques do Parque São Jorge, onde acompanhamos mais uma grande vitória do time de basquete masculino do Corinthians. 81 para o Timão, 70 para o time do União Corinthians de Santa Cruz do Sul. Não confunda, hein, Fiel? Pois é, foi o quinto triunfo consecutivo da equipe liderada pelo técnico Silvio Santander, que agora volta à quadra no próximo dia 23 de março contra o Pinheiros, fora de casa. O Corinthians já garantiu a sua classificação aos play-offs decisivos, restando agora apenas saberem qual classificação terminaremos essa fase, né? Para depois ir à decisão, e aí sim, de fato, os play-offs vão decidir de quem é quem neste NBB 2023, 2024. E aqui na Central do Timão, claro, você segue acompanhando toda a cobertura, basquete masculino, basquete feminino, porque a Central do Timão está em todos os lugares, junto ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E você sempre ligado na gente aqui no Jornal da Central. Valeu, Fiel! Tamo junto! Vai, Corinthians! Foi, foi, resumiu bem o jogo. A gente fez um bom primeiro tempo. Aqui a gente voltou no terceiro quarto, um pouco desligado. Claro que eles tiveram méritos, porque eles entraram no jogo com muitas bolas dos três, e não são bolas clássicas, mas a gente entrou meio desligado. Mas aí a gente teve essa percepção e conseguiu mudar isso para o segundo tempo ainda, e saiu com a vitória, que é o mais importante. Você busca diversão e emoção em apostas esportivas? Ah, então você precisa conhecer a KTO, onde a diversão acontece. E, ó, nosso QR Code está aqui na tela para você acessar e conhecer tudo o que KTO pode proporcionar a você. Por isso, fica a minha dica, hein? Use o cupom CDT1910 e ganhe 20% de bônus no seu primeiro depósito de até R$100. E tem mais! Na KTO, sua primeira aposta é sem risco, até R$200. Lembre-se, joguem com responsabilidade. KTO! Antes de eu me despedir, peço um favor a vocês, hein? Se inscrevam em todas as redes sociais da Central do Timão, arroba Central do Timão, não tem nem como esquecer, hein? E também tem o nosso site, 24 horas por dia, falando de Esporte Clube Corinthians Paulista, todas as modalidades, todos os detalhes, os bastidores em www.centraldotimão.com.br. Um forte abraço! Vai, Corinthians! Tchau! Tchau! Tchau!